Na semana passada nós mostramos aqui no programa esse vídeo aqui, olha aqui A gente vai mostrar de novo pra vocês Quatro jovens entrando em uma loja de acessórios que fica localizada lá no bairro Ancuri Eles rendem as pessoas que estavam dentro do estabelecimento Dois chegaram em uma moto, depois outros dois chegam E todo mundo que está dentro da loja acaba por ser rendido A gente está vendo a chegada dos outros dois E agora a gente vai ver a ação dentro da loja Eles levaram, minha gente, absolutamente tudo o que quiseram Levaram até mesmo sacos de 20 quilos De... pra colocar tudo, todos os acessórios Pois bem, não é que essa galera acabou por ser presa pela polícia? A gente mostra pra você em detalhes isso agora A Avenida Isabel Bezerra no Parque Santa Maria é uma das mais movimentadas Dessa região, concentra a maior parte do comércio e aqui o medo dos moradores e frequentadores Não é por acaso Os assaltos acontecem nessa região com muita frequência O alvo dos criminosos foi essa loja que fica aqui É uma loja de informática e eletrônicos Os suspeitos chegaram em duas motocicletas E pararam aqui um pouco mais à frente Primeiro chega uma dupla e depois de render o proprietário da loja É que chegam os comparsas O que chama a atenção é que entre os dois suspeitos Que chegaram depois Um deles utiliza um fardamento muito parecido com gari Ou funcionário da construção civil É um uniforme laranja Fácil de ser, inclusive, localizado Em pouco mais de dois minutos Eles roubaram vários equipamentos eletrônicos A maioria caixas de som portáteis Tem uma delas, inclusive, bem grande E também foi levada pelos criminosos De mercadoria aqui O proprietário ainda não Contabilizou todo o estrago Mas ele conta que ultrapassa os dois mil reais Além desses dois mil reais em mercadorias Que eles levaram Eles ainda levaram dois aparelhos celulares De outras pessoas Clientes que estavam aqui na loja Em busca de atendimento Olha, trabalho dos policiais lá do 30º distrito Acabou na prisão de pelo menos três Desses homens aí que vocês viram nas imagens